Música Histórias não contadas Episódio Os Magos no Mar de Rum Música O sol sumia atrás das colinas em Dorwinion. Sentados numa sacada, com trepadeiras floridas ornamentando o parapeito e subindo pelas paredes de pedra, Alatar, Palando e Aranuir, senhor dos vinhedos élficos, conversavam, admirando a beleza da terra do vinho na luz crepuscular. Alatar se levantou, foi até o parapeito e, virando-se para a torre, gritou Hora de descer, Corvo! A penumbra já está criando sombras perigosas nas paredes. Venha! Corvo estava sentado no telhado da torre, apreciando a paisagem e coçando a cabeça em intervalos. Ele se virou para o mago mais abaixo e respondeu Ainda não, Alatar! Quero ver as estrelas chegando. Nunca vi lugar mais bonito na minha vida! É perigoso ficares aí em cima, menino! Insistiu Alatar Sou do circo, Alatar! Essa torre é brincadeira de criança para mim! Tem tantas aberturas entre as pedras que desço até de olhos fechados! Corvo disse com segurança Que seja! Mas te quero no chão do jardim assim que as estrelas estiverem brilhando no céu! Alatar respondeu num tom que não abria concessões. Corvo apenas ergueu a mão em concordância, depois coçou novamente a cabeça E continuou a contemplar a imensidão Ah! Ele tem uma destreza muito grande em escaladas e movimentos rápidos Disse Alatar voltando a sentar-se Mas ainda é o menino Insiste em arriscar-se desnecessariamente É a juventude da vida fazendo seu trabalho Disse Aranuir que acabara de beber um gole de vinho Uma garrafa e várias taças estavam sobre uma mesinha redonda Com muitas frutas e biscoitos Estranho ver-vos com um menino Nunca vos vi com um companheiro Ainda mais da gente dos homens Não queríamos de início Mas quando o menino pediu para seguir conosco Sentia em meu coração que algo maior está destinado a ele Não sei bem o que será Mas sei que ele precisa caminhar conosco Até que chegue a sua hora de partir e seguir seu destino Quando olhei para Alatar Ele me disse em pensamentos que também sentia o mesmo Então o trouxemos conosco E estamos ensinando-o a se proteger da melhor maneira que podemos desde então O menino tem uma espada? Perguntou Aranuir Não Respondeu Alatar pesaroso Ele usa as nossas para treinar Mas são muito pesadas para o seu tamanho Deixam ele lento E sua rapidez é seu maior trunfo em combate Verei o que temos em nosso arsenal Disse Aranuir Quem sabe encontremos algo que seja do tamanho dele O jantar será servido no jardim Está uma noite por demais bela para não celebrarmos sob as estrelas Informou Elorim entrando na sacada Concordo plenamente Elorim Disse Alatar já se levantando Parando mais uma vez na sacada Corvo Hora de descer Corvo se virou e olhou o mago suplicante Mas sabia que dessa vez Não haveriam negociações Olhou pela última vez Os vinhedos banhados pela noite que chegava E desceu a torre Pelas paredes de pedra Eira E trepadeiras floridas Uma mesa comprida Fora posta debaixo de uma grande faia E em seus longos galhos Belas lamparinas foram penduradas Boa comida E o melhor vinho élfico Foram servidos na longa mesa E por muito tempo As conversas e risos Se misturaram aos sons noturnos dos insetos Me diga, Corvo No que tu eras bom quando trabalhavas no circo? Perguntou Aranoir Hum... Eu sempre fui muito bom em me equilibrar Nas barras de ferro no alto da tenda Mas também era muito bom com as facas Respondeu Corvo depois de pensar um pouco Facas? Como assim? Falou Finlas curioso Finlas era um menino élfico Que Corvo conhecera junto com sua irmã mais nova Linawen Eu fazia acrobacias com as facas Uma moça jogava maçãs no ar E eu as acertava Prendendo elas numa parede de madeira Muda também era ajudante do mago Na verdade Ele não era um mago Fazia truques que pareciam magia E ela o ajudava Muda? Perguntou Linawen O nome da moça era Muda Ela já veio mais velha para o circo E como ela não falava O dono do circo deu o nome de Muda pra ela Ele não tinha muita imaginação para nomes Suspirou Corvo Posso ser a Muda? Perguntou Linawen O que? Disse Corvo sem entender Ah, você poderia mostrar como fazia lá no circo Fazer as acrobacias E jogar as facas Podemos usar a faia Tem uma cesta de maçãs ali na ponta da mesa E eu as jogo da mesa na frente da árvore Linawen sugeriu com entusiasmo Mas Corvo parecia inseguro Não sei Disse Corvo baixinho Vamos lá, Corvo Falou Finglas Já levantando-se e pegando algumas facas da mesa Quero ver se és tão bom quanto dizes Corvo olhou para os magos Se achas que consegues Disse Alatar Será interessante ver outra qualidade tua Que não seja escalar todo lugar alto que vês Zombou o mago O que achas, Aranuir? Iríamos cortar e comer as maçãs de igual modo Brincou de volta Aranuir Com a aprovação dos magos e do senhor de Dorwinion Corvo ganhou mais coragem E pegou as facas separadas por Finglas Um dos bardos de Dorwinion Tocou enquanto Corvo Com várias facas presas ao cinto Começava movimentos Que lembravam os das artes marciais Linawen, parada ao lado da mesa Jogou a primeira maçã E antes que a plateia percebesse A maçã já estava fincada na faia Linawen sorriu de excitação E dessa vez Jogou duas maçãs E mesmo durante um giro Corvo fincou as duas na árvore Todos no jardim estavam concentrados Presos em cada detalhe Esperando o próximo movimento Linawen decidiu que era hora De dificultar as coisas para Corvo E lançou quatro maçãs seguidas Uma maçã fincou num ponto mais alto da faia As outras duas fincaram no meio A quarta iria cair no chão Mas Corvo jogou mais uma faca E a maçã ficou presa na parte baixa do tronco Linawen decidiu ser mais astuta E esperou Observando Corvo girar E saltar Quando ele estava fazendo um salto Particularmente difícil Ela jogou as duas últimas maçãs Corvo, no ar Em meio ao salto Lançou as facas E para sombro de todos As duas maçãs terminaram presas à árvore Como as outras Todos no jardim se levantaram e aplaudiram Ará-Noir tirou as facas e as maçãs da faia Colocando-as sobre a mesa Então foi até Corvo Que estava sendo cumprimentado pelos entusiasmados Finglas e Linawen Tua coragem e destreza esta noite Te fizeram ganhares um presente Jovem Corvo Ará-Noir fez um gesto E Elurin trouxe uma bandeja Na qual estavam duas facas longas de combate Em belas bainhas ornamentadas E uma roupa de combate em couro e tecido Corvo olhou maravilhado a bandeja à sua frente Então olhou de Ará-Noir para Elurin E de Elurin para os magos que sorriam para ele Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo Era bom demais para ser verdade Anda, experimenta tuas armas Disse Elurin na sua frente Corvo, ainda sem jeito e um pouco envergonhado Pegou as duas facas Então, comedido no início E mais eufórico a cada gesto Fez vários movimentos com ela Eu nunca recebi presentes na minha vida Disse por fim Corvo Muito obrigado, Sr. Ará-Noir Jamais vou me esquecer desse dia enquanto eu viver Que tu uses esses presentes com sabedoria, criança Falou Ará-Noir E quando precisares de descanso e cura Ou só de um bom vinho Dorwinion sempre estará de portas abertas Corvo uniu as mãos e se curvou para Ará-Noir Este devolveu o cumprimento ao menino Então Corvo foi radiante até os magos com seus presentes nas mãos Como se hoje fosse o meu primeiro aniversário Disse Corvo sentando ao lado dos magos Não sei o dia que nasci Mas escolherei esse dia para comemorar Pois é como se eu tivesse nascido de novo Que dia é hoje? 24 de agosto Logo Outono estará chegando Respondeu Palando Então meu aniversário será dia 24 de agosto E daqui para frente eu sempre comemorarei essa data Esse é um costume próprio dos homens Disse Elorin sentando ao lado de Alatar Os elfos não precisam de datas para comemorar Uma noite estrelada ou um dia ensolarado Já nos dão motivos suficientes para celebrarmos Por isso vosso vinho sobrepuja todas as iguarias dos homens Elorin Disse Palando E Elorin riu Palando se virou para Corvo Já que decidiste que hoje é teu aniversário Também te darei um presente Vem aqui Disse o mago Corvo obedeceu e parou na frente de Palando Que colocou as duas mãos na cabeça do menino Dizendo palavras élficas que Corvo não entendeu Depois soltou a cabeça de Corvo E disse que ele poderia voltar a celebrar Corvo voltou confuso a sua cadeira Linowen e Finglas chegaram Parando na frente de Corvo como se fossem dar um anúncio Também queremos te dar um presente Disse Linowen Mesmo gostando muito de teu nome Queríamos te dar um nome em nossa língua E por esse nome serás conhecido por nossa gente Escolhemos Rauvorn Anunciou Finglas Significa asa negra Corvo não sabia se conseguiria ficar mais feliz Então ele contou aos amigos sobre a escolha desse dia para o seu aniversário Linowen e Finglas ficaram ainda mais satisfeitos ao saber disso Elorin colocou-se em pé Agora chega de sentar Vamos praticar Vem a Rauvorn Disse Elorin Precisas aprender a usar direito essas facas Elorin o levou para mais perto da árvore E passou o restante da noite lhe ensinando os movimentos de combate com as facas Enquanto Finglas e Linowen os olhavam animados Na manhã seguinte Quando o corvo se olhou no espelho que havia no quarto Viu, surpreso, que seus cabelos haviam crescido Negros e ondulados E agora já não coçavam mais Mais tarde Elorin levou os magos e corvo de volta ao porto élfico De onde um comerciante aceitou levá-los em sua carroça Até ao porto dos Cisnes Cidade costeira do mar de Rune Ficou muito feliz por fazer um favor aos elfos E ter amigos armados como acompanhantes na viagem Apesar da vigilância Mais acirrada nas matas sombrias que eles atravessavam pelo caminho E nas quais quase sempre acampavam Longe da estrada principal sem serem vistos O caminho foi tranquilo e sem grandes percalços Logo estavam costeando o grande mar de Rune Ora mais perto das praias desertas e selvagens Ora mais para dentro dos descampados Repletos de urses e vegetação rasteira Corvo nunca tinha ouvido o som das ondas do mar E estava completamente assombrado A mistura do som das ondas se quebrando Com o som das aves marítimas Era quase um encantamento Alatar e Palando Também apreciavam tudo com grande satisfação Ah, é como uma canção que nos faz lembrar do nosso lar Disse Palando Corvo não conseguia entender esse sentimento Pois nunca teve um lar para poder lembrar Ficou com vontade de perguntar ao mago Onde era o seu lar E por que o som do mar o lembrava de sua casa Mas não quis acabar com aquela sensação maravilhosa Que o invadia ouvindo aquele canto marítimo Assim eles permaneceram Em silêncio e contemplação Até subirem uma alta colina E verem mais abaixo A enorme cidade costeira Chamada Porto dos Cisnes Nenhum cisne Corvo viu no caminho até a cidade E muito menos quando adentraram na rua principal Que costeava o porto Corvo teve seu primeiro choque de realidade Depois de passar aquele tempo mágico com os elfos A cidade era barulhenta e desorganizada Pessoas de todos os tipos caminhavam Vendiam e compravam nas ruas E nas tendas e lojas em frente ao porto Havia um forte odor de peixe e temperos exóticos no ar Os prédios eram velhos e as paredes de pedras estavam gastas e corroídas em muitos lugares No chão havia muita sujeira E um corpo boiava nas águas entre dois barcos Sem chamar atenção de ninguém Como se aquilo fosse algo normal e fizesse parte da rotina Corvo, assim como Bilbo, teve vontade de voltar para os elfos Mas foi sua motivação em ajudar e fazer a diferença no seu mundo Que o manteve firme naquele momento O viajante parou a carroça na frente do cais Onde um grande navio estava ancorado Foi até o navio Depois voltou dizendo que o dono estava num bar E apontou o estabelecimento mais adiante Os magos e o menino seguiram para o local indicado Não foram notados quando entraram O bar estava cheio E haviam tantas pessoas diferentes E muitas até esquisitas Que dois homens com cajados Chapéus e roupas azuis E o menino com duas facas cruzadas nas costas Era algo indigno de atenção Quando pediram ao homem que atendia no balcão Pelo dono do navio Ele indicou um alto e forte homem zarrão Que acabava de jogar um outro homem Contra uma das mesas do bar Seus antigos ocupantes levantaram seus copos a tempo E simplesmente se levantaram procurando outra mesa Você vai me pagar Seu varia maldito Disse o homem Levantando da mesa quebrada Depois guspiu um tanto de sangue Que escorria da sua boca Da próxima vez seja mais esperto E não me deixe perceber Que está roubando no jogo Filhote de rato Respondeu o homem zarrão Colocando uma cadeira derrubada no lugar O homem ferido Proferiu mais alguns insultos Que surpreenderam até Corvo Que já tinha ouvido dos mais variados No seu tempo no circo Depois andou mancando E bateu com força a porta da frente ao sair O homem do balcão chamou o dono do navio Que parou na frente deles Avaliando-os Com cara de poucos amigos Sartak Esses viajantes querem atravessar o mar E lhes disse que o único navio Que sai nos próximos dias é o seu Não levo magos no meu navio Disse Sartak Sem qualquer polidez O último tirou mais de vinte moedas Dos meus marujos Com previsões de prosperidade e riqueza Como eles não parecem ter ficado Mais inteligentes desde então E não quero ficar ouvindo Suas lamúrias de novo Prefiro mantê-los longe De vigaristas como vocês Eles não são vigaristas Disse Corvo com uma coragem vacilante Foi só então que Sartak viu o menino Alatar colocou o braço na frente do corpo de Corvo Fazendo-o ir mais para trás deles Depois falou calmamente com o dono do barco à sua frente Posso lhe garantir que queremos apenas e somente Atravessar o mar Já disse que não levam magos Falou Sartak Ainda mal-humorado Depois virou-se para o homem do balcão Jogando várias moedas Sob o tampo de madeira Pela cerveja e pela mesa quebrada Então saiu Sem olhar para os magos Ou para Corvo A noite já caíra E as luzes bruxuleantes das velas Fechadas dentro das lamparinas Balançavam em postes de madeira alternados E eram a única fonte de luz naquela noite escura Sartak andava solitário Numa das ruas laterais Que dava acesso à rua principal Tinha ido pagar ao homem que lhe vendia o breu que lhe usava no navio E fazia contas usando os dedos Quando o homem que lhe havia agredido no bar Apareceu no meio da rua na sua frente Lambia a boca um pouco inchada e com um corte aparente E tinha um sorriso sinistro emoldurado no rosto Eu disse que iria me vingar Seu variag maldito Nenhum estrume do sul me desafia E fica sem castigo Sartak abaixou as mãos Mas não mudou de expressão Continuava calmo E de mau humor O homem assobiou E outros cinco homens Fortes e mal encarados Alguns com facas longas Outros com espadas mal feitas e enferrujadas Vieram das sombras Um dos homens logo atacou Sartak Que revidou com um soco certeiro E fez o atacante tombar Outros dois Que usavam facas longas Correram em sua direção Sartak desviou de um E atingiu o outro na barriga O atacante se ajoelhou de dor E a faca caiu no chão tilintando Os dois últimos Um com espada e o outro com uma faca Já estavam sobre Sartak Da espada ele conseguiu desviar Mas a faca fez um corte comprido em seu braço Sartak se desequilibrou com a dor Momento que o homem da espada Atingiria no peito Caso duas facas de combate élficas Não estivessem prendendo a lâmina Corvo estava parado entre Sartak e o atacante E com esforço O menino fez um giro E a espada voou para longe O atacante enfurecido Acertou Corvo nas costelas E com a outra mão O pegou pelos cabelos Um cajado atingiu em cheio o atacante Que soltou Corvo O menino aproveitou E com um giro Acertou o atacante com o cotovelo no queixo Alatar deu mais um golpe com o cajado Terminando a tarefa Falando por sua vez Já nocauteara dois atacantes E o terceiro fugia Segurando um dos braços O que Sartak atingira por primeiro Ainda estirado no chão Começava a voltar aos seus sentidos O desafiante do bar Que olhava agora perplexo e assustado Foi desafiado por Alatar Com um olhar firme E o cajado nas mãos Logo atrás do mago Corvo seguia seu exemplo Parado com as facas cruzadas Na frente do corpo O homem deu mais um assobio E todos os atacantes fugiram Alguns correndo Outros se apoiando Nas paredes e postes Para não caírem Logo a rua estava deserta A não ser pelos magos Corvo e Sartak Que segurava seu braço ferido Com a outra mão Como eu disse? Falou Alatar Virando-se para Sartak Estendendo-lhe a mão E ajudando-o a levantar-se Só queremos atravessar o mar Temos moedas para lhe pagar E podemos ajudar no que for preciso Apenas nos leve para o lado leste E não lhe incomodaremos mais Sartak os olhou Ainda com aquela expressão séria Por alguns instantes Então falou Muito bem Vou levar vocês para o lado leste Mas ao primeiro sinal Que ouvir de alguma enganação Jogo os três no mar Passou por eles E foi em direção ao cais Venham comigo Disse sem se virar Falando fez o último nó Na bandagem Com a qual enfaixou o braço de Sartak Então levantou-se Pronto Esta pasta evitará que o corte inflame E ajudará a cicatrizar Disse o mago Sartak agradeceu com um movimento de cabeça Depois também se levantou Podem ficar na cabine da ponta à esquerda Vamos partir em meia hora Alatar olhava o mar na noite escura E voltou-se para Sartak Se eu posso dar uma sugestão, capitão Creio que deveríamos esperar Até o nascer do sol para zarpar Por que você diz isso, Alatar? Antecipou-se Corvo ao capitão Há um perigo sussurrando no ar da noite O dia nos traria mais sorte Respondeu Alatar Também senti Concordou falando Seria prudente esperarmos até ao amanhecer Não, não seria Disse Sartak secamente Navego neste mar desde que me conheço por gente O tempo não poderia estar mais propício Não vou esperar aqueles carroceiros malucos Arrumarem mais problemas E virem aqui no cais danificar o meu navio Com sorte, quando eu voltar Eles já terão arrumado outra briga E estarão boiando nas docas do porto Já disse a vocês Guardem essas besteiras de presságios E histórias macabras Para entreterem os homens durante a viagem Sem cobrar por isso Sartak enfatizou a última parte Então virou-se para dois marujos mais à frente e gritou Preparem tudo para zarpar Quero esse navio no mar em meia hora Sartak saiu sem dar atenção aos magos ou a corvo Os magos se olharam preocupados Depois olharam para o mar As ondas batiam no casco do navio E uma escuridão total à sua frente Os espreitava misteriosa Já estavam no mar há duas horas A escuridão ficará menos densa E já se podiam ver algumas estrelas esparsas no céu Na cabine que ficava na polpa do navio No andar inferior, abaixo da cabine do capitão Alathar e Palando Olhavam as rotas feitas pelos elfos no mapa Com riscos prateados indicando cada trilha do lado leste do mar Corvo caminhava pelo convés Observando o trabalho dos marinheiros Ali, no meio da gente dos homens Ele era poplo Os magos lhe disseram que seu nome élfico Só deveria ser usado quando estivesse com o povo élfico Nem todos da gente do leste veem os elfos Ou os amigos dos elfos com bons olhos A prudência será o melhor caminho nessa questão Dissera Palando Corvo viu Sartak a bombordo, parado, com as mãos sobre o parapeito de madeira O menino pensou, inseguro por alguns instantes Então, tomando coragem, foi até o capitão E parou ao lado dele Mas não teve coragem de dizer algo Então, como capitão, ele ficou olhando para a imensidão escura que os rodeava Ande logo e pergunte de uma vez Disse Sartak com a sua calma impenetrável O menino olhou espantado Sei que você não viria aqui se não quisesse me perguntar algo Pois bem, pergunte É que... Eu queria saber... O corvo começou meio envergonhado Bem, eu queria saber por que aqueles homens chamaram você de... Variag É algum insulto em outra língua? Pois eu conheço vários, em várias línguas, mas nunca tinha ouvido esse Sartak esboçou um sorriso de Kanto Como alguém que lembra algo doloroso sem nada sentir Creio que para eles deve ser um insulto Começou Sartak Eles nos odeiam Mas Variag é o que eu sou Ou melhor É o que os meus antepassados foram Eu já nasci aqui nas costas do mar Variag são o povo que mora nas terras de Kand A sudoeste de Mordor E por que eles odeiam vocês? Perguntou o corvo, agora ainda mais curioso Os carroceiros são o povo nativo dessa região e sempre odiaram o povo de Kanto Respondeu Sartak Sabendo que o menino não iria parar enquanto não tivesse todas as informações que desejava Então Sauron veio para o leste Sauron? O grande Sauron? Se espantou o corpo Sim, mas na época ele não era tão grande Tinha perdido a batalha contra os elfos e os homens do oeste Então veio se esconder aqui no leste Tinha perdido muito poder Mas não o das palavras E com elas Ele conseguiu unir carroceiros e Variag num só exército E juntos eles marcharam contra o povo de Kondor Conseguiram uma grande vitória Até mataram o rei deles Então, achando que já tinham vencido Fizeram um grande acampamento e comemoraram Quando estavam bêbados e desprevenidos O povo de Gondor, que tinha combatido no sul e voltado, os atacou Perseguindo-os até aos pântanos módulos Onde boa parte, tanto de carroceiros quanto de Variag morreu E estão, segundo dizem as lendas Apodrecendo aos poucos graças a feitiços malignos Os que conseguiram fugir ou voltaram para Kond Ou ficaram aqui pela região Meu ancestral foi um dos que ficaram Os carroceiros, que já não gostavam dos Variags Os culparam pela derrota Assim como os de Kond culparam os carroceiros E aqui estamos nós Essa batalha? Perguntou Corvo Foi há muito tempo? Mais de mil anos Disse Sartak e Corvo olhou espantado Alguns dizem que Sauron está de volta Muito mais poderoso que antes E estão se unindo a ele em Mordor Pra mim, assim como da outra vez Ele só quer usar nosso povo para seus próprios fins Não nos ajudou antes Não nos ajudará agora Eu só quero manter o meu navio E não pagar tributo a quem não me ajuda em nada Corvo iria fazer mais uma pergunta Quando foram interrompidos por um marinheiro Gritando da proa Capitão, temos um problema! O marinheiro apontava para a distância à frente A escuridão se revolvia e se iluminava Apavorante Sartak gritou para todos ouvirem Tempestade à vista! A correria no convés era intensa Tudo que estava solto fora devidamente amarrado e preso Sartak chegou com uma corda Que jogou nos braços de Corvo Amarre-se no mastro! Gritou Sartak Pois o vento já dificultava o diálogo E agarre-se firme a ele Quando as ondas invadirem o convés! Corvo olhou confuso e assustado Como assim as ondas invadirem o convés? Fez menção de fazer uma pergunta Mas Sartak já estava ajudando o marinheiro A prender alguns utensílios em redes amarradas ao parapento Corvo fez então o que lhe foi ordenado Prendeu a corda na cintura Deixando uma folga Prendendo o restante da corda no mastro Então ouviu Sartak discutindo com os magos Que se prendiam com cordas na proa Próximos à ponta do navio Corvo conseguiu entender as palavras Vocês vão morrer aí! Ouviu o capitão dizer A Alatar que se prendera no lado esquerdo da proa Gritou algo que Corvo não entendeu por conta do vento forte Mas entendeu a resposta de Sartak Se querem se matar Não sou eu que vou impedir Mas estão avisados! Um trovão iluminou o navio e tudo ao redor Seu estrondo veio logo atrás Então a tempestade caiu sobre eles Corvo nunca tinha vivido algo assim Aquele vento parecia ter vida Oprimia seus pulmões e lhe tirava até a força para gritar Corvo se agarrou com força no mastro Com suas unhas engalfinhadas na madeira de pinta Então ele viu horrorizado Uma parede de água escura diante deles Sartak fazia sinais de direção para os remadores A proa começou a fazer um movimento de subida assustador Corvo viu os magos se segurarem com uma das mãos no parapeito Na outra eles seguravam seus cajados E sem aviso, em sincronia, eles os ergueram e fincaram com força no chão da proa O navio tremeu E a onda à frente se abriu Dividindo suas águas A proa parou de subir e desceu num estrondo Fazendo o convé se encher de água Corvo foi arremessado para trás pela força da água Arrastado até a corda ficar esticada Ele cuspia água salgada e tentava voltar a enxergar Viu Sartak levantando-se diante do lema Os magos estavam encharcados, mas em pé, segurando com firmeza os cajados Enquanto o navio atravessava as grandes ondas, dividindo o mar à frente deles Corvo rastejou de volta até o mastro e se segurou nele em novo desespero Pois apesar de estarem conseguindo atravessar as ondas O barco era terrivelmente fustigado pelo vento E as ondas que quebravam ao lado invadiam o convés com violência Sartak, recuperado do assombro, gesticulava novas ordens de comando para os remadores Adequando o navio à travessia entre as ondas e não mais sobre elas A cada onda mais forte que quebrava sobre o convés Corvo era novamente arrastado pelo chão até a corda esticar Tinha acabado de se agarrar novamente ao mastro Quando o navio começou a seguir na parte esquerda A onda o empurrava com força Corvo dessa vez não foi arrastado Mas caía em pleno ar Como se não houvesse mais gravidade O navio iria virar Falando deixou sua posição E Alatar o puxou para o parapeito esquerdo da proa Então juntos Com o movimento dos cajados batendo no chão Fizeram o barco voltar à posição Com estrono e espirrando água para todos os lados Fazendo Corvo cair com um baque no chão Mal Corvo havia caído Viu uma nova parede de água vindo sobre o navio Falando deixar o seu posto E o mar havia se fechado novamente Dessa vez os magos não foram rápidos o suficiente E a onda atingiu em cheio o navio Corvo ouviu um som alto de madeira se partindo Então tudo ficou escuro diante dele E ele nada mais ouviu Corvo abriu os olhos E se espantou por ainda estar vivo Reconhecia a cabine na qual Sartak os havia hospedado O sol brilhava pela portinhola Então o navio não tinha afundado Pensou o Corvo Lembrou-se dos magos e seu coração acelerou Calçou as botas o mais rápido que conseguiu Abriu a porta e correu pelo corredor subindo até o Convés Lá para seu alívio Ele encontrou Palando e Alatar conversando com Sartak perto da proa Os marujos consertavam o navio Que tinha várias avarias E uma das partes do mastro quebrada Agora Corvo compreendia o barulho de madeira se partindo Que ouvira antes de perder os sentidos Pensei que tínhamos perdido você menino Disse Sartak quando Corvo chegou até eles Bateu a cabeça com tudo naquela parte que caiu do mastro Sorte que você tem magos de verdade para cuidarem de você E você tinha razão Sartak virou-se para os magos Eles não são vigaristas Disse o capitão com o tom de quem pede desculpas Os magos apenas sorriram Alatar tinha uma das mãos enfaixadas E Palando um corte na testa Com restos de pasta esverdeada sobre ele Já em processo de cicatrização Como não afundamos com aquela onda? Perguntou Corvo Sempre curioso E dessa vez assombrado com a sorte que tiveram Pois nem os magos estavam dando conta de toda aquela tempestade Ou afundamos? Pelo menos um pouco Foi Palando quem respondeu Mas ainda conseguimos trazer o navio de volta A corda manteve você mesmo desacordado no navio E depois de voltarmos à tona Continuamos a atravessar as ondas como antes Conseguimos sair da tempestade um pouco antes da alvorada Então cuidamos dos feridos E aqui estamos Não tão sãos Mas salvos Brincou o mago Terra à vista! Gritou o marujo do alto Onde estava consertando o que podia do mastro Na distância Eles já podiam ver os contornos escuros de montanhas arborizadas Eles haviam chegado ao outro lado do mar de Run Entrando cada vez mais no leste da Terra-média Onde está o marujo do alto Encontrou a partir do alto Encontrou a partir do alto Weather Excerna EAr Em w